Linhas de Nazca. Se você já se perguntou e tem curiosidades, fica aqui com a gente nesse vídeo que eu vou falar para você cinco coisas muito interessantes sobre as linhas de Nazca. A primeira delas foi quem descobriu. Foi uma matemática chamada Maria Reich, uma alemã que vivia ali no Peru. Ela começou a observar essas linhas e fazer cálculos sem ver de cima, né? Até que em um determinado momento ela conseguiu construir um ponto de observação e ela viu que realmente as observações que ela tinha feito, os cálculos, né? Que eram figuras realmente muito grandes que ela estava se deparando. Inclusive passa a estrada por cima dessas linhas de Nazca, de tanto que elas não podem ser vistas a não ser do alto. Segundo ponto, muito interessante, é a quantidade de figuras, né? São cerca de 800 figuras, das quais apenas 200 estão disponíveis para visitação pública, né? Essas figuras, elas chegam a medir 270, 300 metros, né? As figuras de animais, de objetos e situações, mas as linhas propriamente ditas podem chegar a vários quilômetros, né? Um terceiro ponto muito interessante também diz respeito aos locais, né? De visitação. Então existe um voo privado que você pode fazer esse voo, mas ele não pode sobrevoar todas as áreas. Ele só sobrevoa algumas das figuras, não é autorizado pelo governo peruano a você ir em determinados locais e ver certas figuras. Que também não estão disponíveis por algum motivo, é nos Google Maps da vida e nesse tipo de aplicativo. Você simplesmente não vai conseguir ver. Aliás, a gente encontrou uma grande dificuldade, né? Parece que existe toda uma dificuldade para todo esse universo relacionado a extraterrestres, né? As hipóteses extraterrestres no Peru. Tudo que diz respeito a isso é um pouco negado, abafado. O sistema, digamos, ali turístico evita falar desse assunto, né? O que nos leva para o próximo à curiosidade, né? Quer dizer, as linhas de Nazca, para mim, para muitas pessoas, elas ficaram célebres depois do livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, né? Trabalhava num hotel na Suíça e ele gostava muito de pesquisar sobre esse tema e escreveu esse livro incrível que tocou muitas pessoas. Ali, basicamente, ele faz a hipótese de que aquele local servia de base onde os extraterrestres pousavam de quando em quando E que essas figuras provavelmente teriam sido feitas, então, pelos habitantes humanos que ali estavam E que faziam essas figuras para chamar esses astronautas, para chamar a atenção deles, né? Desses deuses, né? Por último, um pouco da nossa observação, né? Ali, a gente foi com um grupo de alunos da Escola Viva, aqui da Orange, e nós fizemos algumas observações, né? Algumas constatações. Primeiro, aparentemente, as figuras que estão no plano, elas dizem respeito a seres que estão na escala evolutiva de consciência Eles estão numa escala que, para eles, era um considerado menor. Então, ali você vê plantas, alguns animais rastejantes, né? Cobras, serpentes, etc. Depois, a gente observou que em algumas colinas mais baixas, eles colocavam mamíferos, alguns animais, como o puma, que é um animal sagrado, lá no Peru. E, por fim, na figura mais alta, mais elevada, assim, em termos de topo, a gente tinha a figura do astronauta, né? Tinha mais uma figura também muito interessante, que era a figura de um pássaro, que essa, sim, essa estava no topo, né? De um morro, de uma quase montanha, digamos assim, que era um topo particularmente curioso, né? Porque ele era chato, como se tivesse sido cortado, né? Plano, completamente plano. Quase como uma pista de pouso, de fato. Então, assim, as linhas de Nazca permanecem sendo aí um ponto de investigação, um ponto de curiosidade, e, sem dúvida, nos deixa completamente perplexos, né? Quando você vai, se diz, cara, realmente é impressionante aquela construção, aquelas constituições. É isso aí. Fica com a gente para os próximos vídeos. Fica com a gente para os próximos vídeos.